Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo aqui o Riva Anoli, o jornalista mais querido e apresentador aqui de Curitiba. Boa, boa. Isso eu sei que é. Boa. Tomara que minha mãe ouça isso para ficar orgulhosa. Você deixou o 50% ali, né, cara? Garantir. Ficar fácil, ficar fácil. Garantir. Antes da gente começar esse papo aqui, já vou pedir, se inscreve no canal, pode vir até aqui, dá trabalho, se inscreve no nosso canal, já dá aquele joinha de confiança, se não curtir depois dá o dislike, vai funcionar igual, o algoritmo vai entender que está indo bem e vai espalhar essa palavra para a galera. Então vou começar esse papo aqui com esse meu amigo Riva Anoli. Cara, vou começar com as perguntinhas clichês, pode ser? Vai, manda. Porque o jornalista, o apresentador que já falou assim, não, você é um excelente entrevistador, jornalista, para mim. Você vai entender que não, no decorrer. Esse teu 50% roda muito. Roda muito. É como você acha que eu pago. Esse negócio. Cara, e aí eu falo, não, cara, eu não sou jornalista, não tenho formação, por isso que aqui é a conversa, é um bate-papo, eu trabalho ali no improviso. Vai rolando, vai rolando aqui, o papo vai acontecendo. Mas para eu não fugir ao clichê, vai só para a gente tartar e aquecer, como é que você começou nessa carreira? Puxa, velho. Cara, pergunta básica. Básica, não, primeiro é uma honra estar aqui. Valeu. Valeu, valeu. Felizão que você está aí também. Não, show de bola, vamos bater um papo aí legal. Cara, isso aqui entrou na minha vida, o jornalismo, falar para você, e eu tento, a minha chefe sempre fala, você não é jornalista, você faz podcast ao vivo, né? É natural, tem que ser natural, senão hoje em dia você não engana ninguém. Se você não for natural, o cara te pega no pulo. Quanto mais antinatural, mais fácil da galera te pegar e te odiar, inclusive. Exatamente, é facinho. Vai ter uma conta no Twitter. Velho, eu sempre falo para o cara, deu vontade de chorar, eu choro, deu vontade de rir, eu dou risada, errei no ar, eu barrumo no ar mesmo, peço desculpa, errei. Ué, qual é a dificuldade? Não tem, não tem dificuldade. Mas o jornalismo entrou na minha vida pelo meu avô, cara. Deixa eu arrumar aqui, ó, tá vendo? Olha a coisa aqui, a gente não corta não, ó. Vai lá, ajeitou? Ajeitou? Parou o chave, continua. Comecei com o jornalismo por causa do meu avô. Meu avô Aldo, cara, meu avô é um cara que teve terceira série do ano primário, se formou por carta naquele Instituto Universal Brasileiro, tem uma galera que lembra da propaganda. Nossa, eu lembrei, cara, eu não lembrava, você falou. O NB, lembra que era? O NB, cara. Mas não é a universidade, não, é o Instituto Universal Brasileiro lá, um negócio. Que era tipo um supletivão. Isso, e o B, era um supletivão, mas na época dele era o máximo. O cara se formou, velho, por carta, terceiro ano primário, virou presidente cooperativa, pra você ter uma ideia. O cara chegou lá no alto. E meu avô, a formação dele de leitura e tal, era muito jornal. Jornal, jornal, ele lia, ele consumia jornal, via. E quando eu era muito molequinho, eu queria ser padre com seis anos. Ah, mentira. Aí minha mãe falou, pô, padre não casa. Eu falei, aí não, pô. Aí não. Foi o que fez existir. Só a minha namoradinha aí, tem aqueles negócios na escola aí, não rola. Ah, tá. Esse meu avô passou mal do coração, cara. Caramba. Meu avô, ele colocou uma válvula de porco, assim. Foi um dos primeiros a colocar válvula animal no coração dele. A gente falava, você é um porco por dentro, velho. Ele morria de rir. Aí eu queria ser cardiologista. Mas... Ou de médico pra... De padre pra médico. Aí com uns nove anos, cara, eu me apaixonei pelo jornalismo, porque meus dois avós, na verdade, eles sempre foram muito de assistir Boris Casói. Nossa. Então eu ia na casa deles, assim, eu morava em Cornélio, cidade pequena, uma casa próxima da outra, em Cornélio e Procopio, tá? Ia na casa de um vô vendo jornal, ia na casa do outro vendo jornal. Eu comecei a me interessar por aquilo. E na casa desse meu avô Aldo, que é esse que... Não passava a picar pau na época? Não, não tinha. Era Chaves, no máximo, que eles não te vinha. Você apertava três botõezinhos, assim, tinha uma, outra e outra. Eu fiquei no Chaves, olha a merda que deu, você fez bem. Cara, eu adoro Chaves pra caralho. Eu também, é bom demais. Picar pau também é genial. Pô, só desenho de sacanagem, né? Nossa. Acabaram, né? E não desenho de cativo. O mimimi acabou com esses desenhos. E assim... Era muito bom. E disse que tava ser ligeiro, velho. É, adorava aquele rato sacaninha no gato. Eu ficava barradão, picar pau também. É o proletariado vencendo os opressores, velho. Exatamente. Exatamente. O que é o oprimido jogando o opressor pra lá. Acabou, não pode mais. Eu me lembro que era muito sacanagem. Te interrompi, mas... Não, não. Era muita sacanagem. O Papa Léguas também, né? O Papa Léguas era bom demais. Ele era muito maldito, velho. Pô, o Coyote nunca pôs a mão nele. Você torcia pro Coyote? Eu torcia pro Coyote. Lógico. Eu queria muito o Coyote pegar. Porque no filho, o coitado era o Coyote. O coitado era o Coyote. Exatamente. É? Eu falava, vai pegar. Vai. Nunca pegava. Nunca, nunca passava. Aí via com esse meu avô jornal. E na casa desse meu avô, meus tios chegavam, meu pai, era muito comentário. Acabava a notícia, aquele comentário. E eu ali no colo do meu avô, do meu pai, vendo. Comecei a me apaixonar. Falei, cara, eu quero ser jornalista. Desde os nove anos de idade. Nove anos de idade. Caramba, bicho. Nunca mais deixei de querer ser jornalista. Nunca. Nunca mais. Sempre, sempre, sempre queria ser jornalista. Eu sempre brinco. Que tem gente que ama o que faz, cara. De repente você entra numa profissão e você não gosta. Você pode passar a amar aquela profissão. Do nada você aprende a amar. Exatamente, foi comigo. Foi assim comigo. Eu faço o que eu amo, que é o contrário. Eu sempre amei jornalismo. Então eu faço de verdade aquilo que eu amo. Eu ainda sinto o prazer. Eu acho que essa profissão pode transformar o mundo. Quando é feita séria, né? Quando é feita séria. Quando é feita séria. Eu acho que... Eu sempre digo que não existe isenção. Existe justiça. Você tem que ser justo. Você não precisa ser isento. Mas você tem que ser justo com aquilo que você faz. Com você, com o teu entrevistado, com quem está te vendo. Tem que ser justo. Fechou? Perfeito, perfeito. Eu não gosto, sei lá. Eu não gosto do fulano tal. Beleza. Mas você tem que ser justo com ele. Exatamente. O teu gosto pessoal, nessa hora, você engole. É. Seja justo com o cara. É. Dê a oportunidade do cara falar. Analise, converse, questione. Mas tem que ser justo. Então, desde então pra sempre. Muito o que eu faço aqui. Não tem que ser justo. Eu tento... Eu não tenho opinião formada, sabe? Mas também com o político. Eu não vou enveredar pra nada. Eu deixo o cara falar. Deixa ele me convencer. É isso aí. Essa é a graça do jogo. Ele é meu convidado. Ele que tem que brilhar. Ah, não. Eu não vou trazer gente aqui pra dar porrada. Essa é a graça do jogo, né, velho? E quando você se vê com nove anos, você se vê assim. Ah, eu quero ser o apresentador. Ou não, eu queria ser o cara da redação. Nunca. O meu sonho, cara. Eu te falava que loucura. Eu queria ser repórter de Fórmula 1. Puta, que específico. Cara, eu queria ser repórter de Fórmula 1. Aí depois, na faculdade, eu falei, cara, além de ser repórter, eu quero ser narrador. Mas não existe um curso de narração nem nada. É muito talento. É. É o talento. Você assistiu o Galvão. Claro, Galvão. O Galvão, cara. A gente, a turma xinga o Galvão, mas o Galvão é um cara que transformou a narração. Sim, cara. E vou te falar por quê? É mais um meme. Sabe aquele negócio do quem é que sobe? Aquilo é um torcedor falando. Sai que é sua, isso a gente grita no estádio. Exatamente. Ele botou isso na narração. E o cara eternizou o Xena, né, cara? Claro. Por isso que o cara é o que é. Não adianta. O Luciano Duval era sensacional, tecnicamente. Pô, era. A gente tem, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o Pedro Ernesto Denardinho. Os caras assim que são geniais, que eu gosto de acompanhar. O Haroldo, uma galera. Mas o Galvão, ele se transformou no torcedor ali na beira, cara. É. Narrando. Sai que é sua, tafarel, quem é que sobe? Olha lá o lance. Exatamente. Ele marcou, cara. Não tem jeito. E ele vai se aposentar agora e quem vai substituir? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Galera zoa, mas eu acho o Galvão foda. Eu prefiro ouvir o Galvão. Pô, bem amigos, eu assisto aquilo. Acho que minha esposa fica louca. Ela fala, cara, você vê o quiproquinho com o quiprocó de futebol. Ainda fica vendo as resenhas. Eu fico ali, na boa, vendo. Pego um livro, vejo um pouco, volto pro livro. Porque é um passatempo e o cara, no poder de comunicação, ele é absurdo. Olha que diferença de cultura, Lola. Ele meio que assiste TV e lê um livro. O que eu faço? Meio que assiste uma série que eu já assisti 200 vezes, que geralmente... De humor. Two and a half men. Que é muito bom. Que é muito bom. Muito bom. Mas vamos pensar que, eticamente, não, né? É um bêbado mulher, hein? É, é. Aí... E o molequinho que... Que é um maconhão. Louco. Aí, o celular aqui no TikTok. É. Olha a diferença. Por isso... Mas eu vejo TikTok, velho. Você vê? Minhas filhas roubaram minha conta esses dias. Elas pegaram minha conta. Eu falei, o que é isso aqui? Olivia Rodrigo, não sei o que. Eu nem sei quem que é essa louca. Estava no meu TikTok. Tão de sacanagem comigo. Aí que eu fui aprender quem são. Mas dá um gás essa molecada nisso. Dá, cara. Eles botam a gente aí na modernidade. O Acorda Pedrinho. Eu gravei reportagem com o Pedrinho. Sério? O cara é muito legal. O cara é daqui de Curitiba. É uma figura. Sério? Eu vou chamar. O Pedrinho é daqui. A banda também. Sabe ali o João Galberto, né? Já que nós estamos pra Curitiba, dá pra falar isso. O João Galberto, descendo ali do Hospital São Lucas. Tem o bar do Lusitano, a parcelaria de VV, o bar do Dionísio. É ali. Se chama Aquários. A Jovem Dionísio é de lá. O nome é de lá. Os caras se reuniam lá, jogavam sinuca, começaram a fazer música, beber cerveja e virou a banda. É dali o negócio. E esse Pedrinho, aí você vê como... Acorda Pedrinho. Eu acordo o Pedrinho. Esse Pedrinho trabalhou no bar do Lusitano, trabalhou na parcelaria de VV e eu morava ali quando cheguei em Curitiba. Cheguei em 99, eu morava ali. Então, quando eu vi o Pedrinho, eu falei, cara, não pode ser o Pedrinho. Você conhecia o Pedrinho? Conheci o Pedrinho. Você já acordou o Pedrinho. Quase 25 anos eu conheço o Pedrinho. Cara, e eu falo isso para as minhas filhas, que elas dançam, essas minhas... Pá, vou falar na escola que o pai conhece o Pedrinho. Cara, olha que loucura. Esse mundo é pequeno. Não, e Curitiba é muito mais. E o Pedrinho era assim mesmo, ele atendia o dia inteiro bebendo, aí ele guardava o guardapó dele ali e continuava bebendo. Aí ele mudava de bar só. Era assim. Você é profissional. Não, o cara é um bebedor profissional. Você é sério, ele é você. E ele dormia. E ele dormia. De verdade. Às vezes ele dormia atendendo a gente. Não é sacanagem. E o cara dorme. Dorme. Cadê o Pedrinho? Estava no canto do bar ali dormindo, tirando um cochilo. Ah, sensacional. Esse negócio dele dormir é verdade. Muito bom. Bom, voltando. Fórmula 1. Queria ir narrar, cara. Mas narrador não dava, Fórmula 1 não dava. Aí eu comecei a fazer reportagem e eu acho que em rádio, né? Para mim, todo jornalista devia começar no rádio. Por quê? O rádio é uma escola, velho. O rádio é isso aqui. O rádio é conversa. O rádio é aconchego. O rádio é proximidade. O rádio é contar a história ao vivo. Contar o que você está vendo. Não dá tempo de escrever no rádio. Não dá tempo. Não dá tempo. Aqui, ó. Na época era um celularzinho, né? Celularzinho na mão. O rádio ainda é o veículo mais veloz que qualquer outro. A internet você precisa. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem o delay da internet. Não, rádio não. O cara meteu o celular no ar, na híbrida, ele está narrando o que está acontecendo. Ah, que... Por isso que eu... Se eu pudesse dar uma dica, velho, eu sempre falo para o molecada, vá para o rádio. Aprenda. Você vai aprender a escrever, vai aprender a falar, vai aprender a contar a história, vai aprender a entonação, vai aprender a hora certa de fazer as coisas. E eu comecei no rádio, efetivamente, em jornalismo, na Band News FM, ali e tal, numa época de ouro do Band News FM e tal. Foi muito legal. E aí você vai se apaixonando, né? Tem a regra aí que o rádio é uma cachaça. Se é... Cara, eu nunca tive essa experiência. Quero ter. Cara, o rádio é muito louco, cara. O rádio é uma cachaça doida. Você vicia, porque ele é muito instantâneo. A televisão tem toda uma parafernália. Eu amo, assim. Você me perguntar, se é uma rádio, TV... Cara, eu amo jornalismo. Não interessa aonde. Se tiver que escrever num papel de pão, pra mim tá legal. Mas você é muito expressivo corporalmente, né? Então você, na TV, você consegue se movimentar e causa vagarar. Os caras me chamavam de Mr. Bean na TV, porque eu faço caras e bocas, assim, um monte. E se se movimenta e vai pra lá e vai pra cá, na rádio você tá mais quieto, contido na cadeira. Ah, mas aqui, se prender a mão do italiano aqui, velho, eu fico mudo. Eu preciso, eu preciso disso. Eu também, eu uso muito. Muito. Às vezes, eu fico vendo vídeo meu e fico assim, ó, com a minha mão na cara. Tampando a mim mesmo. Tampando a mim mesmo, fazendo assim, ó, chatão. Mas é, mas isso, a andada até tem que ser natural, né, Dani? Senão, cara, se você botar um robozinho ali, você só vai fazer o que os outros já fizeram, que nem fazem mais. Exatamente. Você precisa ser natural. Uma coisa que eu falo muito pra todo mundo, porque eu dou media training aqui também, né? Já dei muito, até porque eu fui diretor muito tempo de TV. Essa é a minha profissão. O teu caminho é esse. É, fui diretor de TV. Pô, que legal. É. Tenho uma saudade da TV. É, do caramba. Mas é uma fábrica de doido. Eu não quero botar, nunca mais. Não, é uma fábrica de louco. Quero botar, nunca mais, mas tenho saudade. De quem você lembra, assim? Conta aí pra nós, cara. De que? De artistas, assim, que você dirigiu. Cara, puta, assim, eu tenho muita história, assim, mas uma das... Deixa eu falar no EV Sobral? Sim, sim. Fui diretor dele um tempo. Pô, que legal. Tá ligado? Aham. Cara, era muito bom. E eu conheci o EV Sobral, porque eu fui substituir um diretor dele que tava doendo. Deu um BO. Sempre tem, né? Sempre deu um BO. Televisão é foco. Ah, não, resolve aqui, dirige o programa dele. Ele ficou meio puto. Ele não me conhecia. E no meio... Eu tava no Switcher. Ah, lá em cima. Ah, eu tava no Switcher. E aí ele não tava obedecendo os comandos. Vai pro break, vai pro break, vai pro break. Você tá atrasado. Vai, vai, vai. Vai, ao vivo. Aí... E eu já nunca tive... Eu era assim. Eu era fã, mas de diretor era assim. O Daniel é bom, mas é o demônio. É o capeta. Eu era o capeta mesmo. Eu chutava Switcher. Eu era desse... Hoje eu não sou mais assim. Mas na época eu era maluco. E aí... Ah, molecão, né? Molecão. Não, não era molecão, não. Era estressado mesmo. Porque é o seguinte, cara. Na TV... Eu entendi muito rápido. Sendo um banco louco, o nego não te respeita. Pelo menos a minha experiência foi assim. É assim. Se você não é um banco louco... A galera gostava de mim. Mas, cara, não adiantava. E assim, já teve... Vezes que eu larguei o Switcher pra operar a câmera. Porque o câmera tá aqui no PA. Ah, esse salário é uma merda. Ah, que não sei o quê. Ah, porque eu não tô... Não vaza, velho. Então vai embora. E aí, quem vai fazer? Eu falei, sai fora. Aí eu falei, peraí. Tô descendo. Falei, por isso que eu não sei operar a câmera. Porque acho que eu comecei ontem nessa porra. E aí eu já... Sai, pode ir embora. E dirigi o programa operando câmera. É, isso é lindo. Você entendeu? Então assim, eu era esse nível... Eu era pé na porta, mas eu tinha respaldo pra segurar. Então, se eu não tenho esse respaldo, eu bancava muito... Aí a galera começou a me respeitar. Muito porque eu tinha base pra segurar o meu... Tinha culhão, né? Culhão, exatamente. E apresentador, você sabe... Eu sei que você não é assim. Mas você conhece televisão. Tem muito apresentador que se o diretor não coloca... A vírgula. A vírgula. O diretor não existe. É isso aí. Entendeu? É isso. Faz o que quer. Você fica lá sofrendo no suíte. O comercial fica... Cadê o meu merchan? Você entendeu? Aí sobra tudo pra você. Então, tive que aprender isso muito rápido. É, tem muita gente que não entende que é equipe, né? O cara acha que é eu que é ele. É. Aí no primeiro dia que eu vejo ali... Cara, não sei o que... Aí eu desci. Falei, cara, e aí, mano? Vai pro comercial. Aí ele... É. Porque esse diretor, não sei o que... Ele tá incomodando aqui. Desculpa, meus convidados. Mas eu vou ter que ir pro comercial. Eu peguei... Eu tava com... Peguei o headset da câmera, né? Peguei o headset e arremessei nele. Então, foi assim e tal. Porra, sozinho. Eu tô indo embora. E larguei. Falei, puta, né, meu irmão? Vai dar uma merda, né? Ele ficou ali, não sei o que... Do fim das contas, virou um dos meus melhores amigos da TV. Assim, o cara é gente boa demais. A gente ficou muito amigo. Aí depois eu fui dirigir oficialmente o programa dele. Foi muito bacana. Ele tava na época em que emissoras, você lembra? Na Rede Brasil. Na Rede Brasil. Tá lá, porque ele é um dos donos. É, é. Você entendeu? Isso é legal. Tanto que depois a gente falou, cara, ele é um dos donos. Eu falei, foda-se. Agora já... Falou tarde. O cara já era. O cara já ficou bingo pra caramba. Mas foi umas histórias das mais legais, assim. Ah, mas tem que ter. Às vezes você tem que se posicionar. É. Já fiz essas de idade louco. Já falei mesmo, ó. Negócio seguinte. Vamos fazer assim? Me dá três meses. Se em três meses eu não resolver, meu cargo tá aí. Pronto. Exatamente. O cara tem que entender quando tá no mundo da comunicação. Se ele não é o dono, ele é empregado sempre. Não tem essa. Se ele não é o dono da parada, o dono da emissora, ele é empregado. Então você tem que mostrar trabalho pra conquistar o teu respeito. E aí, meu, chega alguém te desrespeitando, tem hora que você tem que dar um pico na porta. Ó, meu irmão, é aqui. Não quer? Beleza, eu vou te respeitar. Só que, ó, deixa eu fazer como tem que ser feito. Se não der resultado... Ok. O meu cargo já é teu mesmo. Me libera. Vamos combinar isso. Beleza. Exatamente. Cara... Quando eu cheguei lá, cara, tinha muito de... Você sabe? É o ego muito grande da galera. E aí, meu, já tinha aquela coisa que é esse cara. E eu fui convidado. Eu não fui, tipo, bater na porta e pedir emprego. Então eu já entrei meio com moral. E aí já começa... A galera já fica esquivar. A equipe já quer derrubar. Já quer derrubar. Então eu tive que... Eu entrei nesse papel de maluco pra galera entender que, não, aqui não vai se crescer, não. Vamos bater o pé na porta. Foi mais... Vamos se deixar. É. Eu tava te falando do Mídiatrim por quê? Nem lembro mais. Puta, nem lembro mais. Não, fomos longe agora. Fomos longe. A gente saiu. Mas isso que eu fode que acho que é bom, né, cara? Não, a gente tava falando de comunicação e a forma, de ser natural. E aí entramos no... Isso, isso. Não, exato. Ser autêntico no Mídiatrim. Primeira coisa que eu ensino pra galera falando, não tenta copiar ninguém de que você é fã. Não tenta... Seja o que você falou no começo. Seja você. Eu acho assim, você pode se inspirar. Se inspirar. Cara, eu me inspiro nesse cara aqui, porra. Por exemplo, sei lá, eu gosto de fulano. Eu gosto muito de um cara que se aposentou, que é o Amílton Ribeiro, que tava no Globo Rural. Cara, o jeito dele contar a história, eu me inspiro nele, mas eu não copio. Exatamente. Eu pego o que eu gosto dele, vejo o que eu posso aplicar em mim. É diferente de fazer uma cópia. Eu gosto do texto do Ernesto Palha. Eu gosto, por exemplo, de um cara que trabalhou comigo, que tem um puta texto, um cara com uma puta naturalidade, que é da Record hoje, que é o Marcos Reis. Cara sensacional. São pessoas que eu gosto, que eu admiro. Adoro o Ratinho. Adoro o Eduardo Ribeiro. Gosto do Faro, do jeitão dele. Tive a oportunidade de estar com esses caras. Então você vai olhando e você fala, pô, isso aqui é legal. Será que dá? Agora, não copie. Exatamente. Copiou, vejo. Eu também. Eu tenho algumas inspirações ali, cara. Jimmy Fallon, Rafinha Bassa é muita narrativa, mas você vê, não tem nada a ver a minha pegada. O podcast dele é ótimo, cara. É ótimo. Eu gosto muito dele. Parece outro cara, né? É outro cara. É outro cara. Eu vi um do Rubinho Barrichello com ele, sensacional. Sensacional. Adorei. E eu gosto da narrativa, como ele constrói o papo. É, o jeitão dele. É bem parecido aqui que tá rolando. Eu gosto disso. É, que ele vai conversando. Não fica no... Aí um dia, por exemplo, o Flo perdeu a mão. O Flo perdeu a mão com o Monark e trucando o tempo inteiro os convidados. Querendo polemizar tudo. Exatamente. Cavar o corte. É isso aí. Eu tô nem aí pro corte. Se der, deu. Se der, deu. Se der, deu. Porque eu fazia isso no começo. Não vou mentir. No começo eu ficava pensando, vou meter o corte aqui, vou meter o corte aqui. Cara, uma bosta. Não. Eu falei, não, não tá rolando. Até porque quando você força a barra, quebra exatamente o nosso aroma aqui, a tua naturalidade. Exatamente. Eu tô aqui pensando, vamos fazer uma coisa dramática. Agora vamos... Não, cara, vai num papo, vai tranquilo, vai num rolê, vai... E Flui Gostoso. Vamos voltar de novo. Nossa, nós somos viajantes do negócio. Os caras são da galáxia longe aqui. Vai e volta. Vai e volta. Tomara que você entenda aí depois. Eu vou te falar os episódios que a galera mais gosta. Os viajantes. Viajante que vai, volta, que se perde. E aí você começou na rádio, a partir da rádio, que você pegou essa escola. Primeira coisa que eu fiz de comunicação, acho que você vai lembrar de um cara que existia aqui em Curitiba, chamado Alexandre Magalhães, que fazia venda de carro na BV Financeira. Não sei porque eu moro aqui há seis anos, eu sou de São Paulo. Ele fez São Paulo também, uma época, o feirão da BV Financeira. Ah, só falta você venha. Em 2007, antes de fazer tudo, eu trabalhei com ele um tempo. E aí eu aprendi a fazer câmera e aprendi a improvisar, meu. A gente tinha um minuto pra vender quatro carros. Ah, você vendia carro? Cheguei a vender carro. Eu produzia e comecei a aprender a vender carro. Então você tinha um minuto pra vender quatro carros numa loja. Puta, um minuto? Um minuto, quatro carros. Como é que você vende isso, cara? E a gente fazia, sei lá, vinte lojas num dia. Total e proviso. Total. Você tinha só a fichinha. Era o carro da família pra você pagar de patrão, sair bonito, faceiro e tal. Você vai inventando. Você tinha um minuto. E a gente fazia, sei lá, vinte lojas de manhã e vinte à tarde. E ele entrava em algumas. Só que o Alexandre era um cara assim, morreu num acidente de carro. Puta, cara. Eu aprendi muito com ele. Ele chegou a fazer pelo SBT um programa counter, que era aqui de Curitiba, que foi pro Brasil inteiro. O cara tava na época de explodir. Caramba. Se não me engano, o programa era na galera que ele chamava. Conhecia a Lola. Na época. Talvez, acho que a Lola é nova aí, talvez não conheça. É jovem, não vai lembrar dele. 2007 isso. Cara, e eu aprendi muito com aquele cara. De improviso. Ele tinha uma voz verão, assim. Ele era um cara bem tranquilo. Quando chegava no ar... Cara, que puta cara. Que sacadas dele. Aprendi a ensaiar. Fui fazer jornalismo daí. E aí comecei a trabalhar na Band News. Trabalhava na TV da faculdade pra poder pagar. Tem dinheiro, tem que se virar, velho. Pagava a faculdade assim, né? Trabalhando na faculdade. Sobrava um geri-geri ali ainda e tal. E aí eu fui pra Band News. Cara, e na Band News... Hoje ela é deputada, a Joyce Asselman. Ela era a chefe aqui. Uma das melhores chefes que eu já tive na vida como chefe. Daquele chefe que falava assim, vai. Vai que eu sou um guarda-chuva. Ah, que legal. Se der porcaria, eu banco. E ela bancava mesmo. Segurava o... Segurava o rojão. Não deixava chegar na gente. Ela chamava de canto e falava, ó, fez cagada aqui, aqui, aqui. Mas não chegava na gente lá de cima. Ela segurava a bronca, entendeu? Ela bancava o negócio. Aprendi muito com ela. Porque ela tinha uma... Meu, ela abriu o programa no estilo Boechat, falando. Tive a oportunidade de trabalhar três vezes presencialmente com o Boechat, fazer mesa pra ele. Cara, que cara, que perda. O Brasil precisava desse cara agora. É verdade. Era um cara necessário pro Brasil agora. Nesse momento agora. Nesse momento, assim. Uma morte completamente idiota. Você viu os laudos? É. Surreal, cara. Inacreditável. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, o Boechat. Putz. Era um cara muito foda. Um dos meus ídolos, assim. Eu sou um cara de poucos ídolos. Talvez, não vou chamar de ídolo, vou chamar de inspiração. Era ele, cara. Ele era foda. E ele presencialmente era um baixinho, assim, cara. Um vozeirão. Andava no Twingo. Um Twinguinho. Ele andava mesmo. Andava no Twingo. De verdade, o Twingo dele falava das portas do Twingo. Tudo ferrado. Só tinha porta. Lazarento o Twingo dele. Às vezes, ele chegava atrasado na chuva em São Paulo, porque ele estava embaçado. Ele tinha que parar para desembaçar na mão o Twingo. Bem argentino mesmo, né? Ele é argentino. É bem a cara dele. Muito bom. Ele era argentino lá. Minha doce verusca, que agora também virou da comunicação. Cara, um cara sensacional. Pensando um cara generoso. Todo mundo adora o cara. Cara, na época que eu fiz... Todo mundo do bastidor gosta dele. Mano, na época que eu fiz com ele, vou te falar, ele já era o Boechat, o cara que ganhava o prêmio Comunix todo ano, sabe? E o cara, puta generoso. Eu ali fazendo mesa, molecão. Ele não sabia que eu não era formado e trocando ideia com ele. Porque eu comecei a fazer ancoragem e tal. Eu era estagiário quando eu comecei a fazer. Eu não tinha formação nenhuma. Se o sindicato souber disso hoje, eu estou morto. Aí fui contratado como produtor antes de me formar para ter uma formalização. E só em 2010 eu me formo. Eu trabalhei uns quatro anos na área como estagiário. Pô, chegou o momento de eu estar na Band News, na Uninter, na Federação de Golf e à noite tinha um programa de rádio na 98FM com a minha esposa, que já era minha esposa na época, e um amigo chamado Papo Íntimo, que foi um fenômeno. Nós pegamos o programa em quarto lugar e em um mês ele era primeiro do horário das 11h da meia-noite. Caramba. Cara, uma loucura. O negócio ficou muito legal. Tem que voltar que você... Caramba, nunca mais deu certo. Não sei porquê. Também o Bruno foi virar professor, dono de escola de inglês. Aí, cagou tudo. Cara, mas o Boechat era uma escola. A Joyce era uma escola. Ela abriu o programa igual. Sabe aquele editorial de 20 minutos assim, sem nada na frente? Caramba, que nada. Nada. Era aqui, velho. Aqui e aqui. O Boechat, eu vi ele pegar a Folha de São Paulo, vi ele pegar o Estadão, ele lia, vou falar disso. Pumba. Tá louco. 20 minutos, velho. Segurando aquilo ali. Caramba. Pô, se você não aprender, que faculdade que te dá isso? Nenhuma, né? Não tem. Deixa aprender um bem. Ou você aprende ali, velho, ou esquece. Vai fazer outra coisa. E eu aprendi muito com esses caras. Aprendi muito no Rio Grande do Sul. Trabalhei uma época no Rio Grande do Sul. O jornalismo lá é na veia. É pancada o jornalismo. Não, o jornalismo lá é pancada, velho. RBS, eu não cheguei a trabalhar na RBS, mas trabalhei na Record, trabalhei na Band. Lá são praças, né? Pertencem às redes. A cobrança era lá em cima. O nível de cobrança era surreal, cara. Não te dava uma chance pra erro. Caramba. Uma vez eu errei, cara. Não sabia, não conhecia, e aí aprendi. A Elis Regina, ela é nascida num bairro de Porto Alegre chamado IAPI. E na Lauda tava tudo escrito em maiúsculo. Eu li aquilo, porque quando eu vou fazer, eu leio e não leio a Lauda. Eu guardo a informação e solto do meu jeito. Eu chamei de IAPI. Na hora, Vânia Laim, minha editora-chefe, uma puta de uma editora também, foi diretora, aprendi pra caramba com ela. Ela falou, Riva, que merda. Não é IAPI, é I-A-P-I. Depois vem na minha sala e vamos conversar. No outro dia eu tava fazendo matéria no IAPI. Pra aprender o que era o IAPI. E eu não critico ela, eu aprendi o que era o IAPI. Ela te mandou. Me mandou lá. Ela falou, amanhã você vai fazer uma matéria no IAPI. Pra você aprender o que é, vai lá na estátua da Elis Regina. Que ela tem uma estátua em tamanho real lá. E comecei a fazer várias reportagens assim, cara. E fui aprendendo o que era o Rio Grande por causa desse erro. Que irado, cara. Comecei a aprender o que era Porto Alegre, saber de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E aquilo foi uma puta escola. Que irado, cara. E a Vânia virou uma chefe muito próxima, alguém que eu gosto pra caramba, que veio da RBS, da época de ouro da RBS. Hoje se eu tenho um texto razoável, não gosto de falar bom nem nada, mas um texto de... Ah, seja bom, você é bom. Eu acho que eu sou bom aqui no improviso. Eu sou idiota, mas eu sou bom. Sabe o que eu vou te falar, cara? Eu não seria meu ouvinte, eu não seria meu telespectador, nem meu leitor. Exatamente. Eu me odeio na televisão. Ah, mentira. Que gordo chato do cacete, meu. Sério. Eu não, eu sou... Eu me achadão. Não, não, cara. Eu sou foderão. Não, eu me vejo assim. Falo, cara, que cara chato do caramba. Eu não me veria, não me ouviria. Me ouvindo, então, é pior. Mas eu tenho que me ver, tenho que me ouvir pra corrigir. Mas eu falo, cara, que merda que você falou, Rivarolio? Puta, velho. Como é que alguém vê você? Eu não... Eu tenho um índice de cobrança em mim mesmo muito alto. Cara, mas você é meio... Cara, meio pancada isso. É, meio pancada. Eu não me permito errar. Imagina, porque aí você dá na noite e fica... Putz. Que merda. É. É. A ansiedade já começa à noite. Já começa à noite. Cara, e eu tive muito isso, cara. E aí, se não fosse... Eu fiz programação neurolinguística com a Alda Colombo aqui. Se não fosse a PNL, hoje é um cara que eu acho que eu não aguentaria mais estar. A PNL me transformou muito nesse sentido. Cara, viva a festa da vida. Nós somos gloriosamente falíveis. Erra, velho. Erra. Cara, erra. Eu erro. Eu erro. Cara, você não tem que ver com o erro de nome de convidado aqui. Você não tá ligado. Cara, eu depois da Covid, nome pra mim, velho... Você pegou o Covid? Peguei. Cara, nome pra mim, velho... Não, no começo aqui eu perguntei, como é que você quer que eu te ame? Não, dane, Daniel. Eu falei, puta, ainda bem que ele falou o nome. Cara, eu sou muito ruim pra mim. Não, eu sou assim também. Que loucura, né? É que você já conhece. Você pegou esse trem? Pegou o Covid? Não, peguei. Cara, eu peguei. Nunca peguei. E eu vou te falar, se eu me cuidei pra cacete? Não. Não. Cara, eu me cuidei. Mas eu peguei bem no comecinho daquela onda mais forte que veio lá, aquela Covid mais forte. Até eu esqueci o nome dela agora. Bem no comecinho. Não da Covid, mas dessa segunda onda que foi... Omicron, sei lá. Antes da Omicron. A Delta. Delta. Que era a mais forte. Porra, baquiou, velho. Você ficou mal? Fiquei com pneumonia. Evoluiu por uma pneumonia. Consegui tratar em casa porque descobriu no dia. O médico falou pra mim assim, cara, você vem daqui dois dias aqui, ia tomar o teu pulmão inteiro. Você vem no tempo certo. Aí já entrou com a remediada. Não era o coquetel. Muita gente... A única coisa do coquetel que eu tomei, mas aí como antibiótico, foi a azitromicina, né? Sim. Que é o antibiótico mais forte que tem aí no mercado. Cara, foi aí. Você tá brincando. 15, foram 15 na época, era 15 dias, lembra? Agora é 5 dias, o cara tá liberado. Tá liberado, tá tranquilão. 15 dias, eu só parei de me sentir mal no último dia. Caramba, bicho. Foi do dia 20, eu me lembro a data, cara. Foi do dia 20 de novembro que eu descobri até 3 de dezembro. Por isso, ele tá gravando comigo aqui, mas ele chegou demais. Você tá na máscara, que nem ela. É, eu ando de máscara, cara. A Lola, eu dei uma... Assim, porque naquelas liberações eu gravava o podcast. O podcast é um ano e meio. Tem que fazer rodar, né, meu? Tem que fazer rodar, não tem jeito. E eu não dá pra gravar de máscara. O único que eu gravei de máscara foi com a... Ai, me deu o nome. A merda do nome. Eu sou normal com problema com o nome. Eu sou muito muito do nome. Puta, ela é uma fofa. Que ela tem... Nossa, me deu o branco total. Ela tem... Oh, meu Deus! Lábio leporino? Não, não. Fibrose cística. Ai, cara. E aí, o bicho pega. Se ela pegasse, ia pegar pra caramba. Não, tem que usar. Não, todo mundo usa o máscara. Mas a Lola aqui... Eu fiquei um ano e meio sem ver o Rostal. Ela não tira a máscara pra nada. Ela tava com o alquinho ali, super neura. Cara, eu uso o álcool onde eu vou. Eu uso o máscara onde eu vou. Mas eu fiquei muito tempo de usar máscara. Porque na TV a gente não usa, né? Na TV no ar, não usa. Não dá, né? O voz não sai. Cara, e eu nem posso, né? Porque a gente tem muitas pessoas que são surdas que nos veem. E aqui é leitura labial. O cara precisa ver. Ah, entendi. Tem isso também na TV. Tem isso também. Então, é... Todo mundo sem máscara. Lola, neura, neura... Adivinha quem foi a única que pegou? Ela. Ela. Cara, doideira, né? É muita sacanagem. Eu falo, não, Lola, mentira que você que pegou. Cara, e se você me perguntar assim, Riva, de onde você pegou? Cara, eu não faço a mínima ideia. Hoje em dia não dá pra saber. Não dá, cara. Você pegou de novo? Não sei. Eu já tomei as três doses. Agora tem que saber mais se eu peguei ou não. Estou esperando a quarta dose agora. Mas não sei de onde eu peguei. Provavelmente ali no ambiente de TV. A gente tava na rádio falando. Você tinha que falar sem máscara também. Então, deve ter sido ali. Mas pode não ter sido também. Pode ter sido dentro de casa. A minha esposa, quando pegou, eu não peguei. Ela pegou seis meses antes de mim. E você não pegou? Não. Foi pegar seis meses depois. Minhas filhas pegaram. Passaram assintomáticas. A gente só foi descobrir porque fez exame. Olha que doideira. Eu não sei se eu peguei. Eu fiz exame de teste duas ou três vezes. Eu fiz 23 testes. O cara não tem mais nariz. Nariz, velho. Não tinha mais. Não tinha. Tinha época que eu ia toda semana. Porque um pegava na TV, que é próximo a você. E como eu sou apresentador, se eu tiver que sair do ar... Cara, eu fiz 23 testes entre o de sangue e o PCR. O PCR é muito ruim, cara. Ah, não. Aí você começa a desenvolver técnica. É. Ah, é? Prende aqui, assim, ó. Aqui no... E no peito. E não sente dor. Ah, é? Não, eu não sente dor. Eu sente uma agonia. É um negócio ruim. Dá vontade de vomitar, cara. É. Na verdade, é isso. Nossa, é muito ruim, cara. A gente está viajando muito nesse mapa. A gente já está... No Covid. No teste do Covid. A gente está parecendo dois velhos na porta do SUS. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Reclamando. Reclamando. Os peritos que não me liberam do INSS, né? Que loucura. Cara, aí, como é que foi a tua chegada ali? Aqui. Cara, então, aí, 2010... Esse papo está muito divertido. Muito duro, cara. Tinha um chefe chamado Delgado. Doido pra caramba. Hoje ele está no Amazonas. Eu falo que esse meu chefe, o Delgado, ele rodou tanto que ele já deu umas 70 voltas ao mundo de tanto lugar que ele foi chefe no Brasil. O cara está no Amazonas. Está em Manaus. O cara está em Manaus. O cara já foi pra Belém. Sei lá. Se perguntar no inferno se ele já foi, já passou lá. Eu já fui diretor lá do Capetra. Já, já. E aí eu falei, Delgado, eu estou aqui na rádio. Eu falei, eu gosto de você, mas tem que estar formado. E eu não estava em 2010. Eu ia me formar em fevereiro de 2011. Já estava tudo certo, mas a colação tem que apresentar. Fiz formatura em gabinete. Fui contratado na RIC. Fiquei 11 meses. Tivemos um bebê, minha esposa. E minha esposa, não, eu quero ir embora pra perder a minha mãe. Putz. Fomos embora pro Rio Grande do Sul. Ela foi, eu fui cinco meses depois. E lá eu fui chamado pra ser apresentador BAI, né? Da Record. Lá era o BAI. E fazia o COPE, que era um helicóptero que não era helicóptero. Como assim? A gente fazia da redação o COPE. Como se eu estivesse no helicóptero dando notícias. Mas eu estava na redação aqui conversando. Estava na outra sala. Estava, estava, estava. Chamava de COPE, que era pra ser helicóptero. Como a gente não tinha, eu fazia da sala. Ué? Mas não dizia que estava no helicóptero. Ah, tá. Não dizia. Eu juro que eu imaginei que tinha um som de fundo. Não, não. O nome era COPE. Porque era pra ser do helicóptero. Como não tínhamos, era da redação mesmo. E aí eu entrava com as notícias de fora e tal. Aprendi muito. Com o Rodrigo Falcão, com o André Rai, Simone Santos. Só uma galera sinistra, assim. Aprendi demais. E aí eu era apresentador by. Bem na época, a minha estreia como apresentador lá, basicamente, foi quando? Boate que isso. Caramba. Que estreou. Bem, né? Estreei no caos. No caos. O apresentador lá, que era o Alexandre Mota, do Balanço Geral, viajou. O cara que fazia o Rio Grande Record era o Rafael. O Rafael foi pro Balanço Geral. E eu fiquei no lugar do Rafael. Domingo, de sábado pra domingo, deu aquela causa. Aquela tragédia absurda. Na segunda-feira eu tava no ar. Apresentando o jornal em horário nobre, cara. Caramba. Recém-formado. Dois anos de formado. Tinha experiência já por tal área. Formado dois anos. E eu me lembro que no dia que eu fiz, cara, tava o governador do Rio Grande do Sul que ele ia dar uma entrevista lá, que ia pra rede nacional, né? Ia falar do estúdio. Era o Tarso Genro. Governador do Rio Grande. Até brinco, chamava ele de o pequeno ditador, que ele parecia assim. Ele não podia ser contrariado, não gostava. Ele tava atrás de mim, assim, ali na redação, porque era newsletter, né? Era a redação no fundo. Não tinha espelho, era aberto. E eu... O que tem que acontecer é uma cobrança muito séria. Em cima das pessoas que fizeram e das autoridades que permitiram. atrás de mim, eu vi pela câmera, ela regalou um olho, velho. Regalou um olho. Falei, ah, não volto. Aí apresentei mais três dias, né? Apresentei mais três dias. Aí comecei a apresentar de manhã também. O Mota voltou, porque ele era o principal apresentador da casa. Sim. Nas praças Record, quem tá no balanço geral é o principal apresentador da casa. É o carro-chefe da casa, é o balanço geral. Ponto. E todo mundo que entra sabe disso. É como, por exemplo, quem tá na Rede Globo é quem apresenta à noite. Sim. É, quem apresenta o Jornal da Noite, nas praças, por exemplo. Os Boa Noites aí, é. No SBT, o horário do almoço. É assim, né? Quem faz o Brasil Urgente na Band é o cara daquele momento. E aí, cara, ele voltou, eu fui pra de manhã e tal, mas foi uma cobertura... Tensa. Foi uma cobertura tensa, cara. Tensa. Porque eu nunca esqueço isso aqui. Olha que loucura, como informação... É um troço doido, cara. Nós estávamos indo, deu problema, naquele dia eu ia pra casa da minha sogra, minha sogra morava em Esteio, eu já tava em Porto Alegre, né? Então, sei lá, 20 quilômetros, daqui no Boqueirão, assim, mais ou menos, aqui onde nós estamos... A gente mora no Boqueirão que eu moro lá, hein? É, porque é um terminal. É, isso, ó. A galera não mora no Carmo. Não, fala que você mora no Boqueirão, pô. É Boqueirão, ele é Boqueirão, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho. Enche a boca, né? Eu encho a boca e vou falar que eu adoro. Eu moro atrás do Jacomar da Palocetúbal. Puta, puta legal. É um lugar legal pra caramba. Boqueirão é legal, o Chaxim, uma região muito boa. E aí, cara, nós estávamos indo pra Porto Alegre, a rádio do Rio Grande do Sul tem uma rádio que domina, que é a Rádio Gaúcha. Ela tem onde é esse televisão, cara. Você somar todas as outras rádios do Daya, rádios em que eu já trabalhei lá, não dá ele. É um negócio absurdo, é coisa assim de 100 mil ouvintes por minuto, numa cidade que é menor que Curitiba. Estão lá um ponto no Ibope de TV, 20 mil lares. Aqui acho que 28, 25, quase 30. Cara, de repente entra o locutor, que depois eu trabalhei junto, ele falou, leu um nome, sei lá, uns 80 e tantos nomes, 87 nomes. Eram feridos, ele leu como se fossem mortos. Imagina você corrigir isso. 87 nomes, irmão. Caralho. E a gente ouvindo aquilo ali, e pôs a culpa no estagiário, hein? O estagiário me deu uma lista errada. Por isso que eu falo que nessa hora você assume. Você bate no peito e fala, irmão, gente, eu preciso pedir desculpas, a cobertura é absolutamente tensa, as informações vão vindo equivocadas, a gente confirmou, e na verdade erramos, todos esses nomes lidos são de pessoas feridas, não de mortos, os mortos ainda não estão confirmados. Pronto, resolvido. Não tem... Ninguém ia falar nada. Ninguém ia falar nada, exatamente. Cara, mas... Você imagina pro pai e pra mãe ouvindo isso? Porque a Rádio Gaúcha tem retransmissoras no estado inteiro. Nossa... E onde tava a notícia quente, viva do negócio? No rádio. Porque aquela época, 2010, 2011, 2012 foi, né? O boate aqui, se não me falo a memória. A televisão precisava de uma parafernália, cara. Não tinha mochilinque. Tinha que levantar o perulitão lá e jogar sinal, rebater sinal. Cortar lá. Você queria fazer uma transmissão lá, era caminhão lá. Cortando lá e rebatendo pra cá. Você tinha dois cortes na suíte e lá embaixo. Então era o rádio, cara, que tava dando notícia naquela hora. Começo da manhã, todo mundo se deslocando pra lá. Santa Marina, pertinho de Porto Alegre. E os caras... E a rádio tinha. E os caras bombando. Que loucura, velho. Que belo. Eu levei aquele dia minha esposa e minhas filhas e falei, ó, vou levar vocês aí pra tua mãe, porque vão chamar. Vão chamar. Imagina. A maior tragédia da história. 243 mortos. A maior tragédia da história do Rio Grande, né? Você já tava preparado pra ele. Tava preparado pra ir. Aí eu fiquei aqui porque fiquei em Porto Alegre, no caso, porque eu ia ter que apresentar no outro dia. Mas a gente ficou todos na TV, né, cara? Todos lá apurando. Porque é o tipo de cobertura que você precisa estar muito seguro do que você vai falar. Você não pode escorregar numa cobertura dessa. Não, não pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quando escorrega, assume. É. Mas é uma pressão. Esse é o tipo de cobertura que te pressiona. Claro que é. Você tá no limite do erro. Fez cagada. Putz. Você vai ser cobrado. Isso é batata. Tem umas coberturas que são assim. Você tá andando naquele fio. Você dá um passo em falso, velho. Como diriam os portugueses, tava na beira do precipício. E me empurraram, né? Dei um passo à frente. Vou dar um passo à frente, cara. Aí você veio pra cá quando? Aí eu fui sair da Record lá, fui pra Bandeirantes, um aprendizado fantástico. Fui fazer rádio AM, fui fazer televisão também. Porra. Vim pra cá em 2013. 2014. 2014 fui chamado pela RIC pra ir pra Maringá. Fazer o Balanço Geral Maringá. Fiquei lá um ano e tanto. Aí saí e vim pro Paraná no ar daí. Desde 2015. Desde o dia 3 de março de 2015. E não saí mais. Então, em sequência aí, já vai fazer quase 20 anos. É tempo no ar. Sempre de manhã. Já fui pro BG também. Já fiz meio dia. Mas já substituí colegas à noite, não ver mais. Fiz a Venenosa, né? Ajudei a implantar a Venenosa aqui em Curitiba, a Hora da Venenosa. Tem um carinho absurdo pela Hora da Venenosa. A Venenosa adora. Porque aí é um filho, né? Sim. Aí você tem carinho. Tem o teu bibelô, né? Tem o teu bibelô. E o Paraná no ar também. Essa transformação do Paraná no ar foi quando eu cheguei e tal. A gente mudou o jeito de fazer. E sempre vai mudando, né? Na televisão você precisa mudar sempre um pouquinho, né? Sim. E tem projetos novos aí? Cara, tem um negócio de podcast surgindo na RIC muito legal. Aí sim. Eu já tô sabendo um pouquinho, mas tô perguntando pra vocês saberem. É, muito legal. Também sou um bom entrevistador. É. Fizemos um podcast sobre cannabis medicinal. Se preparem, porque olha, meu... Eu tomei um choque de realidade. E eu fui. E eu falei isso no podcast. Eu falei, eu vim aqui pra tentar desconstruir. Você é o advogado de algo. É. Cara, mas de repente você começa a ver que o ignorante é você. Exatamente. Você é o ignorante. Você estuda porque você quer pegar o cara pela perna. É. Falei, cara... E aí eu entrei naquilo de cabeça. Falei, bicho, que realidade... Só quem tem um filho, cara, um irmão, um pai, uma mãe, um a si próprio, tendo 80 crises epiléticas por dia, vai entender o que esse pessoal passa. Porque é começar a tomar... Cara, transforma. Transforma. Claro que é um remédio tentativo e erro até você achar o equilíbrio. Sim, sim. É a dosagem. É a dosagem. Você acha o efeito platô, depois você dá uma aumentada, volta pro platô, pro remédio continuar fazendo efeito. Mas é um negócio assim, cara, que... Depois que eu participei disso, eu pergunto, por que não tá liberado? Quem tá ganhando com isso? As famílias tão perdendo. As famílias tão perdendo o tempo. E pra algumas síndromes, cara, tempo é o que eles não têm. É. Uma mulher que eu entrevistei, eu vou dar um spoilerzinho aqui, ela falou, ó, a minha filha tinha uma expectativa de vida de 15 anos. Eu não tinha tempo. Minto. A minha filha tinha uma expectativa de vida de 7 anos. Hoje ela tem 19. Eu não tinha tempo. Tudo que eu não tinha, era tempo. Tempo pra passar por aí, avaliar, misavé. Talvez. Talvez. Talvez, velho. Não existe, talvez. E ela deu um jeito. Deu um jeito. Dá-se um jeito. Dá-se um jeito. Cara, é um negócio extremamente maluco. É filho, cara, você vai dar um jeito. Não importa. Todas as famílias me disseram, ó, a gente tentou de tudo. Foi o último. Cara, é a tua tábua de salvação. Você não vai pegar? É, vai. Ninguém tá falando aqui de maconha fumada. Não, não, não. Nós estamos falando de um óleo extraído como princípio ativo. É. Como, por exemplo... Que não dá barato nenhum. Como você pega alguns remédios que nós usamos aí pra ansiedade, que são todos psicoativos. Todos. Não tem remédio natural ali. Ali, a base deles, muitos, é a mesma que a cocaína. A cocaína que já foi liberada. As pessoas compravam cocaína nas farmácias. Tinha coca-coa. Colocavam aqui no nariz pra poder ter disposição. Era um remédio pra dar disposição. Hoje é proibido. Entende? Então, a gente é muito hipócrita. É. Cara, eu não tô falando aqui, de verdade, eu não tô falando de uso de maconha recreativa. Não tô falando disso. Tá falando de... Remédio. Tratamento. Remédio. É isso que eu tô falando. Olhinho. Entende a diferença? O óleo você não fuma. O óleo você não fuma. Ele não faz nada pra você. Nada, nada. Se você fumar, não acontece absolutamente nada. Não tem como você fumar. Vai fumar óleo, como. Não acontece nada. Só coisa positiva. Só. É só o remédio, cara. Essas famílias precisam de um remédio. Que transforma a vida dessa molecada. Mas dentro desse papo, eu vou pedir mais um spoiler. Manda. Existe meios disso resolver? Você enxergou? Cara. O meio de resolver, um, é parar com a hipocrisia. Dois, é parar com tendenciosismos, assim, com coisas extremas, com ideologias imbecis. Misturar ideologias. É. E preconceito também. Idiotice. Tem que abrir um pouco mais a cabeça. Tem que abrir, cara. Sabe o que eu até entrevistei... Vamos pensar assim, ó. Desculpa descortar. Vamos pensar o ópio. O ópio, quando ele é fumado, ou usado, ou ingerido, droga. Quando não, dá pra pula, você tira outras coisas. É. Exatamente. Mas é o mesmo. Você pode fazer a droga virar remédio. Exatamente. É um... Opioides. Vem do ópio, os opioides que são usados. Entendeu? Só que, pra um quesito, ele é a droga. Pra outro, ele é remédio que é usado até pra depressão. É uma coisa do bom do que dá no teu jardim em casa. Você fazia um chá. É isso aí. Se desse barato, seria proibido. É isso aí. É isso aí. É hipócrita o negócio, cara. Você sabe que eu tinha muito... Eu sou um cara... Quando a gente não tem... A gente só é preconceituido quando a gente não tem conhecimento. É incrível isso. Isso. Isso eu ouvi de todo mundo nesse podcast. É. Sabe o que as pessoas têm preconceito? Porque são ignorantes. São ignorantes. Eu entrevistei semana passada aqui uma mulher especializada. Ela tem um instituto que serve muito séria. Foi muito bem indicada. Sim. Serve a Ayahuasca. Sim, que é a base do Santo Daime. É. Você que sabe alguma coisa disso? Pouco. Preconceito. Preconceito gigantesco. Gigantesco. Vai ficar loucão, não vai voltar mais. É. É isso aí que a gente pensa. É isso aí. No Daime, não é? É. É isso aí. Nada disso. A mulher toma a cara 40 dias. E não tem nada disso. Não. Ela que me falou... Você foi atrás, claro. Eu falei, não, espera aí. Sua loucona. Sua loucona. Ela tomou, tomou, falou que foi a coisa que mudou a vida dela, da água pro vinho. Isso aí. Aí você começa... Tem um vídeo, depois eu vou te mandar, do Will Smith. Usando? O Will Smith nunca tomou nada. Nunca usou droga. Nunca fumou. Se eu tomou Ayahuasca. Ele vai falar o que todo mundo que toma Ayahuasca fala. Eu não tomei. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É. Aí você escuta. Você começa a entender... E você não tá falando do ritual, né? Não. Porque o chá de Santo Daime, ele tem um ritual em volta, alguma coisa. Estamos falando de um uso terapêutico. É uso terapêutico. É terapêutico. Essa mulher é um instituto de terapia. Você entendeu? É outra pegada. Não tem nada. Só que ela falou... O que ela me falou? Já tá cagando. Porque virou moda. Tá servindo em bar. É. Já tão estragando. Aí vão proibir. Aí vão proibir. Vai chegar alguém e vai falar, não pode. Hoje ele não tá proibido. Mas vão proibir. É. Você entendeu? Daqui a pouco um usa... Porque a diferença da droga pro remédio é a dose. É. Cara, vamos pensar assim. Minha mãe tem pressão alta, certo? Ela usa... Acho que é catupril o remédio. A base dele é veneno de cobra. É feito no Butantan. O mesmo veneno de cobra que te mata é o mesmo veneno de cobra que te regula. Exato. A diferença é a dose. Exatamente. Você tá usando o negócio. É como, por exemplo, o carabidiol, o CBD ou o THC. Dependendo da planta, tem 0.3 de teor. Que barato que vai dar. Nenhum. Nenhum. Absolutamente nenhum. O preconceito das pessoas é, nós vamos dar pras crianças, elas vão ficar no barato. Se você fizer o remédio errado, claro que sim. Mas se souber fazer o óleo, cara, não dá barato. Mais absolutamente nenhum. Não vicia. Nada disso, cara. Eu falei com o especialista, com o médico. Eu fiz questão de trazer médicos, neurologistas. Vamos conversar. Fui chato na parada. Você foi intimar. Tá aqui, ó. Me prova. É isso aqui. Foi o que eu fiz com a mulher aqui, da Ayahuasca. Falei, não, você não viu nada disso, cara. Não tem... Ela toma toda semana. Aí, assim, não precisa tomar. Aí você falou, porque eu imaginava, isso alucina. Não alucina. É um encontro com você mesmo. Se você tomar 5 litros, claro, né? Vai dar ruim. Eu falei, mas qual é a contraindicação? Já morreu hoje? Não, a contraindicação, assim, tipo, se você tiver, por exemplo, se você for diagnosticado com, sei lá como é que fala, bipolaridade, essas coisas aí, indicado não tomar, porque vai ser, mas de resto, é tranquilíssimo, eu perdi completamente o preconceito. Ainda tem um cagacinho? Ainda tem. Não quero. Não quero. Tô de boa. Tô de boa. Toma aí do meu lado. É, é isso aí. Cara, mas assim, eu escuto tanto dela, de outras pessoas, que tiveram uma experiência muito de transformação, de renascimento. Falo, cara, eu fico com o pezinho aqui e o pezinho ali. Cara, eu vou falar pra você assim, eu tenho muita gente que fala, você é doidão, cara, mas eu sou um careta desgramado, cara. Eu nunca fumei cigarro. Mas você tem cara de careta. É, não, eu nunca fumei cigarro, cara. Olha, meu pai fuma, minha mãe fuma, meus irmãos, um irmão meu fumava cigarro. Cara, e eu não fumo, nunca fumei. Falar o máximo que eu fumei foi aquele narguilho, mas também achei aquele troço enjoativo pra caramba. E eu meio psíquico aí com esse negócio de coronavírus, morreu. Não devido nem copo mais. Quero saber, pega o seu. A tua mulher veio teu gole. Não, sai daqui, coroneta. Toma, toma em outro. Tá aqui, eu sirvo pra você. Eu te dou da minha cerveja, mas pega no seu copo. A cerveja você toma. Isso aí, a minha cerveja pode beber no teu copo. Agora tá diminuindo um pouco. Cara, e, meu, e você vê assim que a gente tem muito preconceito, cara. A gente é, e assim, é ignorância. E é uma ignorância, porque a ignorância você tem, quando você vai atrás do conhecimento, ela morre. Se você quiser continuar sendo daquela opinião, beleza, mas o conhecimento você tem. É um direito teu, mas tem gente que quer ficar na ignorância por achar que isso é bom. Só que as primeiras pessoas que falaram do óleo de cabelo, opa, canabidiol, foram o quê? Os maconheiros da mídia. Monarque, Cauê Mora. Aí lascou. O outro que deu o B.O. lá, que é o... Puta, esqueci o nome dele. Hoje eu tô ruim, hein, pro nome. Que deu o B.O. lá, que fez cagada. Não, o outro, o mais antigo. O que era vesgo. Cara, qual é o nome? O PC Siqueira. O PC Siqueira. Você entendeu? Vem dessa galera, então a galera fala... Já rechaça, né? Já rechaça. Você já cria um distanciamento, que é normal. Você cria um distanciamento, que é normal. Você fala, olha esses caras. E é um negócio novo. Se for ver, cara, é que a galera não tem noção. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é escrita em folha de cânimo. Cânimo é maconha. Você não perde nada, absolutamente nada da planta. Absolutamente nada da planta. Quem faz mudar isso é a indústria do algodão americano, velho. Por quê? Por preconceito. As mulheres americanas começaram a ir para os guetos atrás dos chineses, dos mexicanos, dos negros americanos libertos ali, logo depois da guerra civil e tal, iam para esses guetos para fumar com esses caras. Era uma terapia para as mulheres americanas. Os homens americanos começaram a inventar estudos de que causa demência. Não existe comprovação científica absolutamente nenhuma. Pelo contrário. O THC e o CBD ativam as synapses nervosas, que são as comunicações cerebrais. Eles não matam neurônios. E eu tomei essa porrada porque eu tinha a mesma coisa. Aí vem o Ronald Reagan, vem a indústria do algodão. O algodão, você só tira a baga do algodão. O clima se aproveita tudo. A indústria do algodão, pô, vamos tomar espaço desses caras, que os caras estavam tomando. E aí começa a injetar dinheiro, o lobby americano derruba o negócio. Vem o Ronald Reagan, a indústria antidrogas, aquela coisa toda lá, de acabar com isso, não sei o quê. Faz um teste em quatro macacos, um teste absolutamente viciado, em que ele jogava uma fumaça da maconha para dois macacos, para dois não. Aí ficou depois comprovado que os macacos não morreram por conta do THC. Os macacos morreram porque ficaram intoxicados. E morreriam de qualquer forma. Como os outros dois também morreram sem a maconha. Todos morreram intoxicados. Mas aí aproveitou para dizer que era maconha e tal. Eu não estou falando aqui de legalização da maconha. Até porque isso precisa ser muito bem discutido. Estamos falando de remédio. Acabar com o preconceito é do remédio. Você não está falando de legalizar a galera fumar. Vou comprar ali que nem na Holanda, vamos ali num fumodoro. Não, não estou falando isso. Está falando do óleo. Isso, do remédio do negócio. Do remédio. Das 150 possibilidades que existem dentro da maconha de combinação de remédios. Fora uma plantação que você comentou comigo. Cara, tudo. Que regenera... Regenera a plantação do solo. O solo é regenerado. Ela tira a acidez do solo. O que a cana destruiu no Nordeste brasileiro, se houvesse ali plantação de cannabis ativa, a cannabis sativa, que é cannabis índica, ou o cânhamo, a gente poderia recuperar o solo no Nordeste. É só coisa bacana. E aí, é dois caretas falando disso e echa no marco. Eu não tenho... Eu bebo pra caralho. Mas não fumo. Essa parte aí também. Agora fumar... E nunca fumei. Não sei o que é. Não sei o gosto da maconha na boca. Não sei. Eu falei. Eu fumei três vezes na vida. As três vezes passei mal. Mas passei... Baixou minha pressão. Passei muito mal. Que hoje eu não suporto nem o cheiro. Você tá fumando lá embaixo, você não tinha daqui. Já dá ânsia. Já. Pô, eu sempre fui da TV, da galera. Porra, só convivi com o fumeiro. Pô, era difícil, cara. Bom, eu sou aluno... Sim, cara. Eu sou... Sou da turma. Eu tinha amigos meus na escola. Eu sempre fui na escola pública, assim, que os caras fumavam na quadra. Já vi amigo meu enrolar em papel de caderno, cara. Nossa. Não era a seda. Que antes tinha aquele caderno de desenho que tinha a folha e a seda, né? Ah, sei, sei. Não. O cara pegou a folha de caderno, encolou e mandou. Te libra no baseado. Te libra. É. O oferecimento te libra. Tava a risca azul ali no negócio. Falei, cara... Do meu lado. Mas e aí? É a opção do cara. Sim. Não sou eu que vou recriminar ele. E eu não gosto. Não quero pra mim. Eu realmente odeio o cheiro, bicho. É. Odeio o cheiro. Eu acho... Tem gente que adora. Estádio de futebol. Nossa. Sempre fui pra estádio de futebol. Primeira vez que eu fui para estádio de futebol, o cara... Eu falei, pai, o que é isso? Eu tava com o meu pai, era pequeno. O cara com um negócio... Juro por Deus. Uma perna. Parece aquele vídeo do pica-pau. Sim. Muito caro. Qual o time que era? São Paulo... É, eu tava na torcida do São Paulo. É, eu não sei. Lá é normal. 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 E esse podcast estreia onde? O cara vai estrear no Rick Podcast em todos os tocadores, né? De podcast. Tem data já? Julho. Eu não me lembro a data certinho, mas acho que é 4 de julho. E vai ter episódios recorrentes? São seis. Seis desse tema? Fizemos uma série. Uma série só desse tema? Seis, cara. E a frequência de publicação? É pra sair, se não me engano, toda semana. Toda semana. Vai ser um negócio que vai mudar a vida, assim, de quem pensa. Eu vou ser honesto. Eu sou um cara super cético com as coisas. Transformou a minha opinião. Não, deu pra ver. Transformou. Você foi pra embater. É, não. Eu fui peitudo. Você estudou? No primeiro, não, velho. No primeiro eu já falei, eita, que pouco. Choque de realidade que você toma. Cara, impressionante. Porque a gente gravou ele, não gravou em sequência. Então você vai gravando no terceiro, vai gravando no segundo. Porque vieram pessoas de fora. Aí você tem a logística. E aí o primeiro que eu gravei, cara, foi a família que conseguiu trazer o canabidiol pro Brasil. Brigando com a Anvisa, irmão. Ali você já tomou uma paulada. No tipo, puta, eu pensando, eu ali, na tua posição. Ali conversando, fomentando. Eu falei, cara, como eu sou idiota. Porque assim, cara, ser ignorante é porque você não tem conhecimento. Mas ser idiota é outra coisa. É você ter o conhecimento e achar que você sabe. Mesmo sabendo que você tá errado. Ah, isso é ignorância pra galera. Isso é idiotice, né? Mais que ignorância. E eu tava ali na função de um idiota, cara. Aí eu falei, não, deixa eu abrir. Deixa eu ver o que essa galera tem pra falar. E quando eu tiver dúvida, eu questiono. Puta. Te engoliram. Episódios, assim. Putz, episódios. Olha. Cara, tô louco pra ver. Sensacionais. Episódios sensacionais. É que nem o Daílhá, que eu falei, não é só uma entrevista. É um favor cultural. Público. Público. Favor público, isso é público. É uma prestação de serviço público, velho. Prestação de serviço público. Cara, eu até brinquei no final, depois da gravação. E aqui eu não tô dando, sim, mas nem um 80 avos do que tem nessa série. Me deu vontade de falar, cara, vamos fazer uma passeata ali agora e levantar cartaz pra liberar esse troço, porque não há justificativo. Tomara que, sei lá, galera... Que isso role, né? Que isso role. Mas é que tá, cara. Tem que falar, né? Tem que falar. Eu acho que, que nem, quantas vezes você viu, você é da TV, você é apresentador, você já deve ter visto de tudo. Eita, nem me fale. Né? E você já falou com alguém, entrevistou alguém de Ayahuasca, já soube isso? Nunca. Nunca. Porque a gente tem o preconceito, o medo de pôr na TV. O medo de pôr na TV. E é legalizado. É um chá, pô. É um chá. Não é droga. Não é droga. Não é cocaína. Aliás, o Santo Daime em si é considerado como uma seita religiosa no Brasil. É, nem é religioso. Não, eles usam como seita só, né? Mas como tem a fé naquilo, uma coisa meio xamânica e tal. Não, mas é liberado. É liberado. Ninguém tá cometendo o crime de nada. De nada. E não é droga. Não, a gente tem o preconceito porque a gente desconhece. Só que é o seguinte, quando eu não entrevistei a mulher, eu falei, se abre essa cabeça. E você fala, cara, isso precisa espalhar. O mundo precisa saber disso, né? Precisa saber disso. Que não é essa parada. Você fica ansioso, que é doido, que depois que você tem o conhecimento, você fala, cara, eu tenho que dividir isso com todo mundo. É, exatamente. Você vira ali com o panfletário do troço. Exatamente. Mas você fica... É porque tem que ser assim mesmo, cara. Se você não panfletar, ninguém fala. Se eu falar pra minha mãe que a minha mulher já tomou... Ela fica pé da vida com a tua mulher. Não, vai falar, o que é isso? Nossa, que louca tua mulher. Eu não gostava dela, eu sabia. É, é tipo isso. Você entendeu? Eu sabia. Nunca fui com a cara dela. É, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Você entendeu? Porque tem esse preconceito. E aí que tá. Só que não é difundido por poucas pessoas. Eu usei aqui, já, ressaltando. Falei do Monark, do PC e do... Como exemplo. Do Cauê. Como exemplo, eu sou bem fã, menos do PC. Mas eu gosto também muito do Monark. Se não é o Monark, bem ou mal, ele não estaria aqui. Não, ele e o brother dele lá, se não fazem o flow explodir do jeito que explodiu, a gente não tava aqui fazendo isso aqui, não, cara. Exatamente. Então eu não tenho independente e eu acho ele um cara legal. Eu não tenho nada... Mas... Fez cagadinha. Ignorante. Desconhecimento. É. É, é aí que tá. Eu sou ignorante. Só que eu... É, é daquela diferença que eu falo. A lona é bem foda, o Monark. É, é. E aí, cara, só que eu sou. E eu não tento chegar aqui e... Cagar tese. É, exatamente. Eu não faço isso. É. Eu venho aqui aprender. Pô, o que você tava falando pra mim... Eu conheci uma parte, mas eu não conhecia tudo. É, mas as pessoas têm medo de falar, eu não sei. É, eu não tenho problema de falar, cara, eu não sei. Cara, eu não sei. Putz. Eu sou o cara que sou zero à esquerda política. Vê os políticos aqui e eu falo, puta, dança em cima de mim, meu amigo. É, é. Só vou levantar a bola pra você cortar. É, exatamente. Porque você não manja do assunto. É isso aí. Exatamente, cara. Mas a rede social, cara, ela criou um negócio que todo mundo tem que opinar e saber de tudo. Não tem, velho. É, é que tá. Virou... Todo mundo manja demais de política. De tudo. De tudo. É, isso aí. De tudo. Cara, não tem isso. Ninguém sabe tudo de tudo, velho. Você tem que pegar o TikTok da tua filha e pegar o TikTok e é porque é o algoritmo até ele entender que é o seu gosto da tua filha. Mas eu já roubei o meu TikTok pra mim de novo. Ah, já pegou? Já, já, já tá. Vai rolando. Daqui a pouco a inteligência do algoritmo vai entender o teu gosto. É. E ele vai começar a jogar algumas coisas pra você, mas aleatoriamente vai tentar te empurrar. Pro que você gosta. É, vai tentar... Não, ele já vai te empurrar rapidinho pro que você gosta. É. Só que às vezes ele vai tentar coisas novas pra ver se empaca. Ele vai te tentar. É, pra ver se dá certo. Vai que cola. Vai que cola. Ah, o cara arrastou, ele não vai jogar mais. Ele não deu atenção um segundo e já não manda mais. Cara, é impressionante como todo mundo virou especialista em relacionamento. É. Todo mundo virou especialista em política. Os solteirões sabem tudo de relacionamento. É. Mas estão solteiros. Estão solteiros. Exatamente. Cara, virou um... Tem um... É legal os vídeos, é. Mas é só cara guardando regra lá. Só a galera, né? Porque é isso que faz, que acontece. Cara, mas você sabe o que eu tento fazer, por exemplo? Eu gosto muito do Face no perfil dele, porque meu público tá muito no Face, né? Então, a Alice opina sobre tudo, né? E gosto muito do Insta, porque é uma comunicação direta com o meu telespectador, né? Eu também gosto do Insta. Eu falo com a galera com o Insta. No Insta, é. Cara, eu tento dar uma driblada no... No algoritmo. Sigo gente que eu jamais seguiria pelo meu gosto pessoal, mas eu sigo. Isso é muito inteligente. Eu deixo o cara ali. Você deu um cara inteligente. Eu leio o cara. Tem gente que eu falo, cara, esse cara aqui não serve pra mim, mas eu preciso ler o cara. Porque eu preciso entender a mente dele. Até pra eu saber o que eu não quero fazer. É. Isso já vale. Eu tento fazer essas coisas. E você já evita todo mundo que vai fazer isso, porque você sai da bolha do algoritmo. É, é. O algoritmo comigo, eu tento deixar ele doido. Às vezes ele ganha. Às vezes ele ganha. É tipo o caso. Cara, quando eu tava procurando carro pra trocar, porra, meu Instagram virou... Parecia uma loja virtual de carro. Parecia, sei lá, carro do Amazonas. Porra, como é que eu vou buscar lá? Né? Você compra um carro zero lá, quando você vem aqui tá com 50 mil km já. A galera odeia. Eu acho o máximo. Eu acho o máximo. É muito louco isso, né? Eu acho estranho que houve a gente também, cara. Eu tenho certeza que isso aqui houve a gente. Claro que houve. Cara, porque eu falei, ah, eu tenho um carro tal, tal, tal. Qual foi o carro que apareceu? Super oferta do carro que eu queria. Eu falei, moça... Ouve, a galera fala que não. Ouve. Ouve, ouve. Ouve. Certeza que ouve, meu amigo. Eu sinto doido. Sem chance de que não ouve. Você falar aqui agora, cara, que vontade de comer uma pizza. Vai vir a... Vai aparecer. Vai. E a pizza é mais perto da tua casa ainda. É. Vai aparecer. O trouxe é doido. Ouve. Tenho certeza. Ninguém me tira da cabeça. Já aconteceu... Isso que você falou, já aconteceu várias vezes comigo. Deu falar com alguém, tá... Cara, dali abro tal anúncio. E às vezes agora com esse... Com a Siri, com a... Aí que... Na tua casa. Não, de repente o celular pega assim. Aí você olha, tudo que você falou tá aqui nele. Fala... Eu desliguei a minha de casa. Eu entrei numa noia. Eu desliguei a... A minha noia seria a da Google. Alexia? Da Google. Sei. É a Google Home. Eu tinha a Google... Eu não sei. Eu morro de medo disso aí. Também. Essa é a primeira Alexa. Cara, eu morro de medo desse bicho. Mas ela tá desligada. Cara, se a gente for na casa de um cara... O cara tem tudo na Alexa. A geladeira dele tá tudo, 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 tudo. Tô trabalhando... Não, é muito louco. Alexia, liga a luz do barzinho. Não, eu pus pra fazer isso. Eu botei o Google Home pra fazer isso. Liga a TV, a luz tal... Menos luz... Baixa a luz. Baixa a luz. É um tesão. Cara, só que cara... Eu comecei a ficar anoiado, cara. Pirou. Eu comecei a ficar anoiado. Porque começou a aparecer muito anúncio... De coisa conversando, tá? Com pessoas da minha casa. Caramba, não dá, cara. Não dá, não dá. Os caras tão te vigiando. Eu falei, não, eu tirei a tomada, aquela merda. Eu falei, deixa a luz do outro jeito que tem. Aqui, ó. É no botãozinho. Eu fiquei meio anonóia ali. Não, mas eu já fiquei direto ali na casa do cara. O cara é um entusiasta. Legal, pô. O cara liga a luz. O cara, sei lá. Máquina de lavar roupa. Liga. Troço liga. Agora seca. Porque aquela é dois em um. Seca. É muito louco. Não, é um tesão. Alex, o que eu preciso comer hoje? Ah, sua dieta é tal, 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 tal. Falei... O cara do troço é muito louco. O cara é um Tony Stark. É, 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 é. É gente boa e tal. Alex, eu preciso comprar picanha. Onde é o mais barato? Puxa lá um troço. É louco? Eu gostava do que você planeja lá, você chega em casa e fala, Alex, relaxar, o programa já baixa a luz, o programa de sequer, a musiquinha, é muito top. Sabe o que me lembra? Lembra aquele filme O Demolidor, que tinha as três conchas? Lembro. Lembra? Me lembra aquilo, velho. O Demolidor. Que até hoje ninguém sabe pra que serve as três conchas. Que é a brincadeira do filme é aquilo, né? Ele não sabe como usar as três conchas. Que o Stallone fica xingando do lado ali, saindo papelzinho pra ele limpar a bunda. Cara, mas não é louco isso? Cara, é muito doido, velho. Eu me lembro da cena da Sandra Bullock dizendo, não, agora nós vamos transar. É. Pô, agora ele fica... Pô, ela tira a roupa, bõe dois negócios na cabeça. Não, pior que ela vem de... Um avental esquisito. Não, ela vem de camisolinha, senta no sofázinho. É, e bem aquele jeito de humor da Sandra Bullock que é genial, né? Eu acho ela genial. Cara, muito... É aquilo, o mundo tá virando aquilo, cara. Cara, tá. Tá. Não, mas isso não vai rolar, né, cara? Não sei. Bora. Não sei, velho. Não sei. Cara, eu acho que eu fui o primeiro repórter a fazer entrevista no Metaverse. Foi lá na Universidade Federal do Paraná. Eu fui lá no setor de pós-graduação, ele desconstrói o Metaverse e tal. É louco, velho. Tava o professor de costas pra mim, eu aqui, o outro ali. Quem tava em pé, o avatar ficava em pé. Quem tava sentado, o avatar sentava. E aí a gente dividiu tela, né? Na hora da gravação, o editor dividiu tela pra ver as posições que nós estávamos e como estávamos no Metaverse. Construiu meu bonequinho ali e tal. É surreal, velho. Que dado. É surreal. Você se coloca no mesmo ambiente, o cara pode estar na concha em China. E você consegue, você usa o óculos? Eu usei o óculos, você tá no mesmo ambiente que o cara. O óculos 360, eu olhava pro meu pé e mexia o meu pé, o bicho mexia o pé lá também, cara. Só que eu só tava olhando com o óculos 3D, velho. Que? Eu não sabia que era assim, não. Cara, é muito louco. É muito louco. A visão é 360, eu fazia assim na cadeira, a cadeirinha do meu bichinho mexia também, cara. Falei, cara. Tem onde eu ver isso aí que você fez? Tem, tem no YouTube. É no YouTube? Dá pra ver no YouTube. Pô, eu mando esse link aí. Mano, cara, é muito louco. Eu fiquei impressionado. Como é que ela é? É FT? Como é que a turma compra aí na internet? NFT. NFT. Você acha que o Neymar ia investir 2 milhões de NFT se isso não fosse o futuro? Sim. Mas pra mim ainda é muito futuro. Pra mim é uns 10 anos. Será? Não, cara. Será? Já tem empresa fazendo isso. Já tem empresa fazendo reunião no Metaverse com funcionários do mundo inteiro, cara. Já existe isso aí. Isso aí é real. E é isso aí. Eu acho que daqui a 5 anos nós vamos ter em casa, sabe? Quem tiver condições, óbvio, né? E não pode esquecer que o Brasil é um país miserável em que 50%, 50% da população não tem acesso à internet decente pra poder ter as coisas, né? É, mas a galera sempre tem um iPhone. Se vira. A galera se vira. Você vê uma galera que tá lá, não tem carro, mas tem um iPhone 12 e pouco. Mas tem um iPhone. 16 pau aí, o 13. Se tiver essa percepção de valor, não vai ter problema. A galera vai ter. Mano, vai ser muito louco isso. Vai ser muito louco. Não é à toa que os bancos tão entrando. O cara com o avatar dele vai pro banco e saca dinheiro, cara. Passar festa de Natal com a família chata fica fácil. É, é. Puta, tá, começou a... Não sei se a sua família é assim, mas a minha é assim. No Natal. Começa, oi, oi, saudade, não sei o quê. Um pouquinho de começar a jantar, já tá todo mundo se matando. Xarope, assim. É, xarope. Então é melhor já aqui, ó. Valeu. Caiu a força aqui. Caiu a conexão. Já sai fora, vai pra canto. É isso aí, cara. É muito doido, cara. Cara, você tem sensações no troço. A pessoa te toca, o teu boneco se mexe no metaverso. Que as pessoas às vezes confundem, por exemplo, com o Second Life. Que era um avatar, não teu, era um alter ego teu no negócio. É. O metaverso é você. Seu bonequinho só te representa, mas é você. É uma continuação da tua vida aqui, velho. Por isso que eu falo que é muito o demolidor, velho. Coisa só. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Nós usamos óculos. Sim. Você tem que usar óculos. E aí? É, foi com óculos. Hoje em dia você já consegue pôr. Ah, já entra com óculos? O meu entrou com óculos, sim. Já me debolou com óculos. Ah, que foda. A empresa que eu fui fazer lá é mostrar a empresa que fazia o sistema e tal. Romano, esse link é muito a ver. O metaverso vai ser uma coisa só. Não vai ter um metaverso ter o meu. É um metaverso. É uma continuação da realidade. Isso eu sei. Até que vende terreno. Isso aí. Foi que o Neymar pagou 2 milhões e meio lá no terreno. O que ele vai fazer, eu não sei. Mas tá lá. Tá lá, é dele. Vou vender pra Nike depois. É isso aí. É, vou fazer, sei lá, a discoteca do Neymar. Você já viu os presos do terreninho? 25 mil, 30 mil. De pixel. Comprou terreno de pixel. 30 mil reais. É, terreno na lua, né, velho? Vamos lá. Não teve gente que vendeu terreno na lua? Isso aí é vender terreno na lua, cara. E tem louco que compra. Ah, cara, se eu tenho o salário do Neymar, o que é 30 mil reais? Nada. Ele paga 50 pros parças? Então. Pra ser parça dele. Cara, você pensou isso? Se comprar um amigo? Puta, eu não tenho amigo. O cara, o Neymar é tão foda que ele não compra mulher. Ele compra amigo, velho. Ele compra amigo. Mulher não tem problema. Não, ele tem saudade do que ele não viveu. É, a intenção tá ficando livre. Ele não tem, se eu... Olha o que ele fala. Vou comprar um amigo, um brother. É o Sparsa, que ele chama. O Sparsa. Loucura, né, velho? O cara paga em euros pros malucos. Manda pra lá. Eita. Mas você pensa que o cara... Vamos pensar assim. O cara também fica aprisionado nessa vida, né, velho? É bem essa. Se diz o cara saiu lá na Coreia do Sul, tava de folga. A conta dele deu 450 mil reais. Pô, virou notícia porque o cara saiu. É. Não, fora que o cara... Tá de folga, velho. É. Não tem que encher o saco do cara. Pra ser 50 mil reais, pra gente é um ambício. Ah, o cara ganha 150 milhões por mês. É nada. É uma mega cena por mês. Pra ele é nada, velho. Pra ele é... Não doeu. Pra ele não doeu nada. É o que ele dá pra irmã. E as pessoas têm muito essa... Ai, não sei o quê. Ai, porque pode pagar o Elon Musk. Eu já tive várias situações na minha vida. Não, é claro. Eu falava de 30 a 40 mil reais com você como se fosse 20 reais. Um tempo da minha vida. Eu não tinha... Você perde. É. Você perde essa noção. A noção do valor. Eu sentava em São Paulo, num boteco, o Happy Hour, eu gastava 800 pau. E era de boa. Era de boa. Não doía nada. Hoje eu gasto 80 e falo... Ai, vai pesar. Eu voltei a fazer academia agora. Eu já paguei um ano inteiro pra dar desconto e me obrigar a ir. Porque eu paguei essa merda aí. Vou ter que ir, velho. Tem que ir. Cara, faz três dias que eu voltei. Parei na pandemia. Nossa, eu tô querendo a morte. Se alguém quiser... Assumir. Por gentileza. Pode ir. Não vou nem cobrar. Vai no lugar. Eu pago pra você. Cara, eu tô com dor em tudo, velho. Não. A gente vai fazer também. Vai fazer academia. Só que eu falei... Não, eu vou no mensalzão. Porque se eu arregar, eu não tenho remorso. Caraca, não. Eu tive que me obrigar. Se fosse no mensalzão, eu ia. Você fica se zoando. Você tá orgulhoso, cara. Não, cara. Você tá bem. Eu tive, tive. Eu tô... Mas dói pra caramba. Tô com sofrência aqui. Eu tenho um padrinho falecido já de crisma, né? Ele sempre dizia isso. Eu fazer academia? Quem tem que me pagar pra fazer esforço é meu patrão, né? Eu ia lá pagar pra ficar fazendo esforço pros outros. É essa. Eu só decidi... A filosofia dele é interessante. Você é mais ou menos a minha. Eu vou muito que nem você. Eu vou muito obrigado, Marcos. Vai lá, você curte. Lá, beleza. Você tá fazendo exercício ali, você se esforça. Mas depois que você sai, que você tem que tomar banho, trocar de roupa, você fala... Ah, meu problema é o I. Chegar. Esse puta filho. Não, é o I. Sair de casa e falar, beleza, eu vou pra academia. Já tá rolando a cena, já tô vendo na cama... Já abriu a cervejinha. Coitada de sair, vai sofrer. Cara, e eu tenho um negócio... Quando eu vou pra academia, eu tenho que ir sem comer nada, assim. Se eu for à noite, você já comeu o dia inteiro, eu não consigo fazer. Eu faço ali por volta do meio-dia, meio-dia e pouco. Eu acordo quatro e meia da manhã pra ir fazer TV. Cara, quem tem fome quatro e meia da manhã? Ninguém, velho. O cara tem que ser muito... Sei lá, eu. Faminto. É o Taz do diabo da Tasmânia. Pra comer quatro e meia da manhã. Eu não tenho essa fome. Não tem. Aí você vai emendando um trabalho no outro. Porque eu saio da TV, vou pra rádio. Às vezes saio fazer reportagem. Eu não comi nada. Então eu vou pra academia e consigo. Aí lá por uma e meia, duas horas ali. Depois de sair, aí almoça. Legal. Aí você vai na cabineira e você dá almoço. Ah, eu tenho que ir. Senão eu não aguento. Se eu almoçar, velho, aí bate o bode. Então, aí que tá. Chega em casa morrendo de fome. Pô, você tá com sono. O cara já fala assim, ah, me acostumei a acordar quatro e meia. Mentira, acostumou nada. Se você tiver uma cama, três horas da tarde. Se você acordou quatro e meia da manhã. Se tiver uma cama perto de você, se você deitar, você dorme. O corpo, a noite foi feita pra ele dormir. É básico isso. E todo médico que eu fui falar isso, cara, a noite é feita pra dormir. Sim. O teu organismo, ele... Por exemplo, nós homens, a gente sabe quando a gente produz testosterona? Entre seis e oito da manhã. Porque você tá acordando, é a última fase do teu sono. Eu tô gastando testosterona. Você tá ferrado. Por isso que eu tenho que ir pra academia pra ajudar a estimular a produzir. É uma questão de saúde também. Porque enquanto a galera tá produzindo, eu já tô torrando. Eu já torrei metade do negócio do dia. É assim, cara. O corpo... E esse meu médico sempre fala isso, velho. O corpo, a noite, é pra ele dormir. Ele acorda de dia. Você acorda quatro e meia, mas você tá acordando a noite. É doido? Cara, e que hora você vai dormir pra acordar quatro e meia? Ah, cara, eu tenho duas filhas pequenas. Uma de dez, uma de onze, né? Aí você faz... É, dorme as duas. Onze e meia, meia-noite. A última. E sempre tem uma que quer que o pai durma junto, ou a mãe. Minha esposa também acorda na mesma hora, né? Minha esposa é a Daniela Fogaça. Ela faz rádio também. Sim. No mesmo horário. Então, é... É pegado. Pegado. É uma tarde, velho. Dá um bode. Não tem como. Não tem como. Você quando dá uma cochiladinha. Ah, quando você fala assim, puta, acabei tudo, tô em casa. Aí você dá uma apagadinha. Ah, uma meia-horinha, quarenta minutos. Mas tem dia que você dorme assim, você passa a tarde, você fala, nossa, nem vi, cara. Chega assim, sexta-feira. Sexta-feira, você tá lesado. Tá lesado. E sono perdido é sono não recuperado, né? É. Não existe recuperação. Não, não. Perdeu, perdeu. Porque ele já era. Mas você tá... Você tá... Sexta-feira o problema dele já tá meio irritado. Já, já. É o dia que você bate mais. Cara, quanto tempo temos aí já? Um pouquinho. Foi, nossa. Voando. Voando, cara. Foi gigantesco. Show. Foi muito legal eu tô aqui, cara. Foi muito legal mesmo, cara. Foi um dos fãs mais divertidos que eu já fiz aqui no Curitiba. É ou não é? Foi um dos mais divertidos, mais legais. Que bom, cara. Que bom. Que bom. E dia quatro, preparem-se, hein? Dia quatro ou seis. É uma primeira semana de julho. Data também. Esse negócio do podcast e da Cannabis. E me manda do... Do metaverso? Eu mando pra você ver a reportagem. Manda, manda que eu quero muito ver. Aí eu fiquei com medo. Dá um cagacinho. Eu fiquei com medo. Meu avatar tá lá. Ele falou, eu queria ter um avatar aí. Quando você quiser, me fala que eu te mando. Você já tem um ser no metaverso. Você pega um celular 3D que vai ter, vai, óbvio, que vai ter no futuro. Tem um boneco, sai aqui. Oi, eu. Tem que tomar banho. Não joga o celular na parede. Você que acontece com a primeira da manhã. É o inferno, você. O maldito do bicho. É o demoninho. Você tá doido, cara. Gente, você curtiu essa conversa aqui. Foi muito divertida. Muito legal. Eu falo que todas as conversas no Curitiba Podcast são divertidas e agradáveis. Mas essa foi muito boa. Bateu uma sinergia bem legal aqui. E fica ligado nesse podcast dele. E o dia a dia dele você já conhece, né? Já acompanha, já se diverte com ele na TV. Então, um grande abraço. O Instagram dele tá aqui. O Facebook dele tá aqui na descrição. E não se esquece de se inscrever. Que 80% da galera que assiste não se inscreve. E até o próximo. Valeu, Riva. Valeu, mano. Show de bola. Valeu, cara. Valeu, cara.